Vem Lourinha, vem Lourinha, vem Lourinha Moreninha, Moreninha, Moreninha Pretinha, pretinha, pretinha Desce, sobe, desce Vem lourinha, desce, sobe Oreninha, sobe, desce Pretinha, pretinha, pret pretinha Preitinha, pretinha Crepecai e rebola, picai no par Tenta e rebola, fica aí não faz Se envolve comigo, mulher Se envolve comigo, mulher Belorinha, Belorinha, Belorinha Oreninha, Oreninha, Oreninha Pretinha, Pretinha, Pretinha Desce, Sobe, Desce, Sobe, 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 Desce, Sobe, Sobe Belorinha, Desce, Sobe, Oreninha, Sobe, Desce Pretinha, Pretinha, Pretinha Pretinha, Pretinha Tenta e rebola, fica aí não faz Tenta e rebola, fica aí não faz Vai, 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 vai Se envolve comigo, mulher Se envolve comigo, mulher Pra não faz Sou eu, porra, o trem Me pica É interessante Obrigado.